É o porta-voz, então toma visão, então toma visão, então toma visão Então toma visão, então toma visão, esse cara é louco, hein E os menorzinho crescendo sem direção Se jogou na contra mão, vai bater de cara no muro Dá uma atenção, porque o crime não é bombom Roubar perdência é ilusão, tá achando que é vagabundo É sem massagem, sem perdão pra vacilão Tá agindo na emoção, pra nós é um absurdo Para os brabões que é pra disposição, mas não tem a disposição De não corre, trabalha duro E os menorzinho crescendo sem direção Se jogou na contra mão, vai bater de cara no muro Dá uma atenção, porque o crime não é bombom Roubar perdência é ilusão, tá achando que é vagabundo É sem massagem, sem perdão pra vacilão Tá agindo na emoção, pra nós é um absurdo Para os brabões que é pra disposição, mas não tem a disposição De não corre, trabalha duro Tu é ladrão, mete as carioba um banco Tiração, é tira de quem tá precisando Tu é ladrão, mete as carioba um banco Tiração, é tira de quem tá precisando E os menorzinho crescendo sem direção Se jogou na contra mão, vai bater de cara no muro Dá uma atenção, porque o crime não é bombom Roubar perdência é ilusão, tá achando que é vagabundo É sem massagem, sem perdão pra vacilão Tá agindo na emoção, pra nós é um absurdo Para os brabões que é pra disposição, mas não tem a disposição De não corre, trabalha duro E os menorzinho crescendo sem direção Se jogou na contra mão, vai bater de cara no muro Dá uma atenção, porque o crime não é bombom Roubar perdência é ilusão, tá achando que é vagabundo É sem massagem, sem perdão pra vacilão Tá agindo na emoção, pra nós é um absurdo Para os brabões que é pra disposição, mas não tem a disposição De não corre, trabalha duro Tu é ladrão, mete as carioba um banco Tiração, é tira de quem tá precisando Esse cara é louco, hein?